Olha que curiosidade, notícia interessante pra você. Ontem, uma equipe da DEMA, que é a Administração Estadual do Meio Ambiente, realizou um resgate de um tamanduá mirim. Conhece o tamanduá mirim? Esse animalzinho aí, ó. Ele foi encontrado por moradores lá da cidade de Nossa Senhora das Dores e chamaram o órgão. A equipe foi até a cidade e fez o resgate. Como o animal estava em boas condições de saúde, foi devolvido à natureza. O tamanduá mirim é mamífero, come formigas, cupim, não faz mal a ninguém. Mas as pessoas costumam caçar pra comer ou mesmo pra criar como animal de estimação. Parabéns aí à equipe da DEMA, que fez o resgate e depois fez a soltura deste tamanduá mirim lá na mata, na região de Nossa Senhora das Dores.